Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Annalise Martins falando de Estocolmo na Suécia. Esse vídeo faz parte da edição de aniversário de dois anos do canal Internacionalidades e surgiu a partir de muitas dúvidas, muitas mensagens que os seguidores aqui do canal me enviaram. Hoje eu vou contar para vocês sobre como é o mercado de relações internacionais aqui na Suécia. Bem, a Suécia é um país de população pequena, apesar de ter uma extensão territorial até que grande, mas tem uma ação internacional muito grande. Justamente pela Suécia ser um país de uma população muito pequena e que até mais ou menos 100 anos as pessoas passavam fome, as pessoas morriam de fome aqui, Então a Suécia entendeu muito rapidamente o governo que era preciso investir nas relações internacionais de comércio, de política, até para garantir a sobrevivência do seu próprio povo. Então a Suécia é um país que ficou neutro durante as duas guerras mundiais. Isso também é muito discutível, mas eu também não quero entrar nesse mérito aqui. Mas a Suécia oficialmente não fez parte de nenhuma das guerras mundiais. Então isso preservou muito do seu território e do seu povo e também ajudou para que o país prosperasse muito, até mais rápido do que outros países europeus e hoje é um dos melhores países do mundo para se viver. A Suécia também tem uma tradição muito grande nas Nações Unidas. O segundo secretário-geral das Nações Unidas foi um sueco, o Dag Hammarskjöld. É muito difícil falar esse nome, eu tenho até um livro dele aqui. Um livro muito bonito que foi publicado o ano passado por um jornalista sueco muito renomado que escreve sobre várias biografias. Então tem muitas fotos, é um livro muito bonito, todo em sueco, né? Mas eu acho que ele já está para ser traduzido para o inglês. Uma pessoa também que ficou muito conhecida, que virou até um herói nacional e por que não internacional é o Raul Wallenberg. Inclusive, este livro aqui, ele foi publicado pela Embaixada do Brasil, aqui em Estocolmo, em 2014. A introdução é da antiga embaixadora, a senhora Leda Lúcia. E ela faz uma comparação sobre dois diplomatas, um brasileiro e um sueco. E o brasileiro, então, é o Souza Dantas, que eu não conhecia até então. E o Raul Wallenberg, que inclusive é uma família até hoje muito importante aqui na Suécia. Então o Raul, ele era um diplomata sueco na Hungria, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele, assim, uma história parecida com o do Souza Dantas, também conseguiu... Gente, eu estou falando, não estou mais conseguindo falar por Deus. Conseguiu emitir vários passaportes, emitiu vários passaportes que salvou a vida de milhares de judeus. Então essa é mais uma figura, assim, muito importante na história das relações internacionais e que veio aqui da Suécia. Inclusive, uma das escolas onde eu dou aula é na ilha onde o Raul nasceu e cresceu. Lidinha. Nós também temos agora, no final do segundo mandato do Ban Ki-moon, o vice-secretário-geral das Nações Unidas. É um sueco, o Jan Eliasson, que eu já tive o prazer de conhecer, falar um oi e apertar a mão aqui em Estocolmo. Hoje ele é muito ativo, ele faz várias palestras por Estocolmo. Então, aliás, os suecos em geral são muito acessíveis, né? E eu acho que isso já liga ao segundo ponto que eu quero falar, sobre como é a vida de um internacionalista aqui na Suécia. Ela é muito rica, né? Se você tem um interesse, principalmente se você conseguir falar sueco. Porque todos os dias, eu ouso dizer que todos os dias, aqui na cidade de Estocolmo, tem alguma coisa, algum evento sobre relações internacionais e afins acontecendo. Por conta do próprio povo sueco, né? Essa característica de ser um povo que evita conflito, né? E um povo que tem interesse pelo que está acontecendo no mundo, né? Fora das fronteiras. Então, faz a Suécia ser um país importante no cenário internacional. Então, é uma vida, assim, bem ativa, né? Do ponto de vista da diplomacia, relações internacionais e afim. E hoje, também, a ministra atual, a Margot Wallstrom, são tantos nomes, ela anunciou, né? Assim que esse novo governo dos social-democratas entrou no poder, depois das eleições de 2014, ela anunciou uma política externa feminista. Então, agora, mais do que nunca, temas como igualdade de gênero, proteção ambiental, direitos humanos e, principalmente, a participação das mulheres no diálogo de paz, tem estado na mídia muito frequentemente. E uma coisa que eu acho muito bacana aqui, também, de ter essa possibilidade dos suecos, mesmo os grandes políticos, assim, serem muito acessíveis, é que a Margot, por exemplo, eu já estive em dois eventos com ela. Então, a Margot está lá e ela explica... O primeiro evento que eu assisti foi logo no início de 2015 e ela dizia, explicava o que é essa ideia de uma política externa feminista, o que isso quer dizer, quais serão as consequências para o povo sueco e para as outras nações. E, agora, o próximo evento que eu vou assistir dela, também, em algumas semanas, ela vai contar sobre o fechamento, como foi a atuação da Suécia no Conselho de Segurança, que a Suécia ficou dois anos, já está sendo o último ano da participação da Suécia no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, a Suécia é um país, assim, muito, muito interessante para você estudar, para você ter acesso a várias informações, a várias pessoas. Mais um solar de emprego. Como é que é, se você quiser trabalhar nessas áreas, na área de relações internacionais, de diplomacia, aqui na Suécia? Bem, como eu disse, os suecos, eles, em geral, são muito interessados por temas globais. Eles já são praticamente bilíngues, pelo menos aqui em Estocolmo, todo mundo, tipo, todo mundo, até quem vai te pedir dinheiro na rua, fala inglês. Então, já começa por aí, eles são praticamente fluentes em inglês. E eles aprendem, também, no ginásio, mais uma terceira língua, que pode ser o francês, o alemão, o espanhol, e dependendo até outras línguas também. Então, normalmente, um sueco, assim, que terminou o colegial, ele fala, aí, pelo menos, três idiomas. Então, o sueco tem essa oportunidade de se formar, já com três idiomas. Eles têm oportunidade de fazer intercâmbio no exterior, pago pelo governo deles. E eles têm oportunidade de ir para as melhores universidades de graça. O sueco, também, tem, quando está na universidade, ele tem direito a vários grants e scholarships, se eles quiserem fazer estágio no exterior, por exemplo, os estágios da ONU, que nós sabemos que não é pago, ou na própria missão, né, do país deles na ONU, né, na missão do Brasil, a missão da Suécia junto à ONU. Então, assim, eles têm, assim, muito acesso, né, eles têm muita sorte, né, de morarem, de serem suecos nesse sentido, porque eles têm muita sorte, muito acesso a uma vida bem internacional, se eles, assim, desejarem. Então, tudo isso, assim, os faz grandes competidores, vocês concordam, né, uma pessoa que já fala, aí, pelo menos, três idiomas, quase que fluentemente, que teve a oportunidade de, se quiser, fazer estágio no exterior com uma bolsa do governo, estudou nas melhores universidades, estudou na universidade em inglês, blá, blá, blá. E eles têm muito interesse em trabalhar nessas questões, em, né, se especializar nessas questões globais. Então, assim, hoje eu vejo que o principal, a principal dificuldade é realmente a concorrência, né. Então, assim, só que nós brasileiros somos muito criativos, né, a gente tem um monte de outras questões que os suecos não têm. Então, por exemplo, projetos que envolvam a América Latina, Brasil. Os suecos, assim, claro que há suecos que vão para a América Latina, mas geralmente, assim, eles têm uma visão, eles são europeus, então, um latino-americano tem muito mais a trazer para a mesa de vida, assim, de realidade do que um sueco. Então, eu digo, assim, que a gente precisa ser, a gente precisa encontrar o nosso unique selling point, precisamos encontrar o que nos faz únicos para poder competir com o sueco se a gente quiser trabalhar aqui. O segundo fator é justamente também envolvendo a língua e a nacionalidade. A maioria dos trabalhos do governo, você precisa ser cidadão sueco e você precisa falar sueco fluente. Sim, e a questão também que Estocolmo é uma cidade ainda um tanto quanto pequena, então você tem algumas dificuldades, por exemplo, de conseguir moradia e mesmo a concorrência do trabalho, porque é uma cidade que atrai as pessoas da Suécia, em geral, né, por ser a capital e também considerada a capital da Escandinávia. Então, você tem, assim, noruegueses, finlandeses, dinamarqueses, né, muitos alemães, holandeses, muita gente, assim, mais dessa parte do norte da Europa que vem para Estocolmo. Estocolmo ainda não é uma cidade, assim, tão internacional e tão grande como Genebra, como Paris, Londres, Nova York, né, ainda é uma cidade muito pequena. Então, isso aumenta mais a concorrência e aumenta os preços também, né, então é muito caro viver aqui. Mas, em geral, o que eu sinto é que há muitas oportunidades, há organizações mais internacionalizadas, onde o nível de sueco não importa, ou, às vezes, é até desnecessário. Você ainda pode ter o problema da concorrência, mas até aí que vença o melhor, não é verdade? Então, ainda há muita possibilidade de trabalho em relações internacionais aqui na Suécia, ao meu ver. Bem, é isso. Espero que eu tenha trazido algumas informações novas para vocês e que vocês fiquem mais empolgados de vir aqui me visitar, né? Um beijo grande e até o próximo.